Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Mikro, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeanos pelo Brasil. Agora a gente vai dar aqui um rolezinho com o pé de pano. Vou mostrar isso ainda. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Rafaela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.